E esse é o melhor brinquedo pra cachorro que existe Abra o seu freezer Pegue a melhor carne que você encontrar No meu caso optei por filé mignon Esquente a carninha gostosinha Um minuto basta, não vamos exagerar Pegue uma garrafa pet Não vamos mostrar a marca porque não estou sendo patrocinado Quando a carninha estiver bem quente, pegue ela Corte-a em vários pedacinhos A desgramada já está aqui na porta Pegue o filé E coloque dentro da garrafa Com o filé aqui dentro, tampe a garrafa Faça vários furinhos na garrafa com delicadeza Esses furinhos vão ajudar o cheiro a se propagar Jogue a garrafa pro seu cachorro Se divirta assistindo ele tentar abrir a garrafa Mas por que esse brinquedo é tão especial? Ele estimula o apetite do seu animal Porque ele vai estar produzindo saliva e ácido clorídico no estômago Ajudando na digestão e fazendo com que ele sinta fome Como você não quer um cachorro um brinquedo na sua casa Depois de um tempo, você pode abrir a garrafa E obrigado pessoal, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado O meu ebook é gratuito, está aqui no link da descrição Baixa ele e você não paga nada Lá eu passo várias dicas importantes como esta E até uma próxima E até uma próxima